A CIDADE NO BRASIL 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 Tá! E vai pra trás! Tá de volta, os filhos do alto! E o primeiro do vídeo aqui! Isso é mal! Não tem nada pra ele ficar aqui na rua, viu? Não tem nada pra ele ficar aqui na rua, viu? Isso aí, Felipe! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que bom! Vamos lá! O nosso círculo aqui, ó! Vai! Aqui é da livre! Aqui é da livre! Cadê a Mami? Olha lá! Vem cá, Mami! Vamos lá! Vamos lá! Vem, Mami! Muito da hora! Muito louco! Muito louco! É bom, não é? Muito da hora! Todo mundo soltar aqui, ó! Maravilha! Que legal! Uhul! É nóis! Fica sucesso! Muito louco! Abraço! Tchau! 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 Tchau!